7 e 38, ah sim, agora eu vou falar de educação, bora, educação, porque a Prefeitura de João Pessoa oferece a partir desse mês de novembro, né, serviço de reforço escolar, presta atenção gente, nós vivemos um momento aí da pandemia, foi muito difícil, nesse tempo aí eu conversei com muitas mães, muitos relatos aí da batalha pra manter a educação das crianças em casa, não é verdade? Então, diante dessa necessidade, a Prefeitura criou esse trabalho do reforço escolar, vai funcionar nos centros de referência da cidadania, aulas direcionadas pra crianças que já estejam aí cursando, né, dentro do ensino municipal até o sexto ano, né, então tem que estar no ensino fundamental até o sexto ano, então vamos saber aí como você vai poder participar desse serviço muito importante, principalmente agora nessa retomada da educação, é Everton Correia quem traz os detalhes pra gente. Pra quem tá sendo oferecido esse reforço escolar? Pra que séries? Quem pode procurar? Até o sexto ano, certo? Qualquer pessoa pode procurar o CR6 e temos também outros cursos que o EJA também, pra quem não tá estudando, pra quem tá atrasado nas escolas, né, que não podem frequentar escolas, que não sabem ler, que não sabem escrever, temos também o EJA, procurem. Exatamente da rede municipal, né, não é necessário sair da rede. Não, 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 qualquer aluno pode procurar, procurem o CR6 que não tem muita coisa a oferecer à população, está sendo um plus grande, é muito completo, muito completo, e cada dia mais vai ficando mais completo. Inclusive, eu tava conversando com a Ruth agora há pouco, e ela dizia pra gente que existem outros cursos sendo oferecidos, além disso, outras oportunidades sendo oferecidas como atendimento de nutrição. No Ceará Bandeira, aqui mesmo no bairro da Torre, pertinho do centro da capital, tem também atendimento de nutrição, só que foi feito também por parceria com universidade e universitários, só que o pessoal não tá procurando porque muitas vezes não sabe do serviço. Que serviços são esses também que são oferecidos fora o reforço escolar dentro desses centros de referência? É o serviço de nutrição, com nutricionistas, eles são alunos do último período de nutrição, mas são supervisionados por professores, eles estão lá. Você pode começar todo um tratamento com nutricionistas lá, totalmente de graça. Temos também o serviço de psicologia, não só, procurem os CRCs, pessoal, porque estão sendo oferecidos em vários CRCs da capital. O serviço de psicologia, onde você vai ser atendido, você vai ser, vai fazer todo um tratamento com você, e, assim, enriquecer ainda mais o conteúdo que nós temos, que, como eu falei, o CRCs é um plus para a nossa população. Ele vem, assim, cuidar mais da nossa população. Tem o bem-estar também. O bem-estar é o pessoal da educação física, é o pessoal da educação física que vem ali fazer exercícios aeróbicos pela manhã, tem a zumba, tem dança, tem o grupo de idosos, que é no CRC de Mangabeira. Então, é todo um conjunto. Nós estamos sempre preparados para ajudar a população de João Pessoa. Procurem os CRCs, porque, olha, é tudo de bom. Muito obrigado, viu? Então, o recado está completo para todo mundo que está em casa. É importante a gente trazer esses destaques. Tem muita gente que não sabe, o serviço está ali, do lado da porta, e o pessoal não sabe, né? Então, a gente está aqui para divulgar também, trazer esses detalhes e serviços para a população. Anny, contigo agora. Obrigada, Everton. Deixa eu só reforçar aí. A informação já foi bem completa. Mas, para você que é pai, está interessado aí em colocar o seu filho, o seu pequeno, para procurar um dos centros de referência da cidadania, presta atenção no horário. Você vai procurar de 8 da manhã até 4 da tarde. Leva aí todos os documentos que você puder, identidade, CPF, comprovante de residência. Não esqueça do histórico escolar da criança, né? Que vai ser o reforço, é importante. Lá você vai preencher um termo de autorização. E cuide que as vagas são limitadas, tá? Turmas reduzidas, porque tem que obedecer ainda, né? Alguns protocolos sanitários, tá bom? Deixa eu só colocar para você aí o telefone que já está na tela, para que você possa ligar aí para a secretaria, para poder tirar alguma dúvida. E pode fazer isso hoje, faz isso hoje na sexta-feira. Não espera chegar a segunda, não, tá? 98699-2958 é o telefone para você garantir aí reforço escolar para o seu pequeno, tá bom? Boa sorte. Amei dar essa dica. 7h43, chegue cá.